Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo o que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti